Sejam todos muito bem-vindos ao Workshop Day dos Sardinhas, na Sardinha Gin, no Templo do Mestre. E aqui tá todos os preparativos e o pessoal começou a chegar, vem conferir comigo esse dia incrível de hoje. Superhero Superhero Olha só, vamos dividir um estife e uma mesa, igual a Patrícia tinha falado naquela hora. Deltóide posterior, lombar ou isquiotibial. Isso pode ser dividido também na hiperextensão. Bom, exemplo, se ela deixou o eixo rotacional aqui no meio do quadril, esse é o eixo dela, isquiotibial. Se ela colocar o centro de rotação aqui, é lombar. Então, vou deixar o quadril dela aqui. Primeiro, vou fazer pra frente. Faz lá pra frente. Ela sai inteira, tá vendo? A pelve inteira. Os flexores do quadril estão fora da máquina. Agora ela arrebita a bunda e desce o femoral. Femoral, porque a rotação tá aqui, olha o eixo. Pra lá, sobe. Tá vendo que ela tá fazendo uma flexão? Então, ela faz contração do glúteo médio e contração do posterior, ó. Tá sentindo o posterior? É isso. O Justin, no ano seguinte, ele competiu com o Heli Winkler. Só isso. Eu tinha que perder pro cara mesmo. É o melhor master. Pra mim, é o melhor master do mundo. Se ele entrar no Master Olympia, ele ganha. Se ele entrar em qualquer um, qualquer circunstância, qualquer brasileiro, qualquer um. Se o Justin entrar, ninguém ganha dele. Então, voltando ao assunto de movimento, melhor movimento, se enquadra exatamente em um melhor campeonato. Cada federação tem um título máximo. E esse título máximo é importante pra aquela federação. Oi, meu nome é Helen Dias. Eu tenho síndrome do intestino curto. Eu tenho seis amputações. Então, tenho seis órgãos. E eu comecei a treinar pra salvar a minha vida. Eu recebi o convite do Sardinha. E eu tô aqui, eu, o meu treinador. E o que eu espero de hoje, bom, eu espero que eu consiga estar viva. Porque a emoção é enorme de sair de Brasília e vir conhecer o ídolo. Caraca, velho. Falei que não ia falar. E poder saber, saber que alguém acredita em você. Porque as pessoas duvidaram que eu ia poder, que eu ia conseguir. Porque esse catéter me alimenta todo dia. Porém, esse músculo me mantém viva. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal